Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à cerimônia. 29 de agosto de 2024, 14 horas, Plenário Lúcio Costa. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene com a entrega de medalha Tiradentes à senhora Aline Bastos Cavalcante, inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do Estado do Rio de Janeiro. A senhora Aline Bastos Cavalcante foi a primeira integrante mulher do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Possui vasta experiência de atuação no comando de equipes preventivas e de pronta resposta e de contingência de grandes eventos. A senhora Aline Bastos Cavalcante é formada em direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, além de ter uma extensa capacitação profissional e ter participado de uma infinidade de ocorrências e operações. Sendo exposta, torna-se merecedora de tal honraria. Solicito, portanto, o cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Gostaria também de convidar para compor a mesa o senhor Márcio Garcia, comissário de Polícia e assessor especial do governador. Gostaria de convidar o senhor Jorge Rulf, supervisor do Esquadrão Antibomba. Por fim, gostaria de convidar o senhor Ivo dos Santos Filho, comissário de Polícia e marido da homenageada. Todos sorridentes. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. O Filho e Piranca, as margens plácidas, de um povo herói do grado returbante, e o sol da liberdade e raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada, pela data, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho límpido, A imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavo e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Terra adorada, Brasil, eternamente imerso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus insonhos, ricos, ricos, têm mais flores. Nossos bosques, têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda a graça, salve e salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tetas estrelado. Vem de comer de ouro, desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, se erguis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora, a própria morte terá dourada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A inspetora de polícia civil, Aline Bastos Cavalcantes, de 38 anos, é uma figura singular no esquadrão antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, da Polícia Civil, onde atua como a primeira mulher em uma equipe composta por mais de 40 homens. Formada em direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Aline possui vasta experiência na liderança de equipes em operações preventivas e de resposta rápida, especialmente em eventos de grande porte, como podemos citar a Copa do Mundo, Olimpíadas e Rock in Rio. Ao longo de sua carreira, Aline tem se destacado por conquistar cada vez mais espaço em um ambiente predominantemente masculino. Em julho, o Esquadrão Antibombas comemorou 55 anos de existência e Aline celebrou seu crescente protagonismo dentro do grupo. Entre suas atuações mais marcantes estão as varreduras realizadas no Maracanã antes dos Jogos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. Em seu papel profissional, além do seu papel profissional, Aline é casada com um policial civil, Ivo, mais conhecido como Ivo Paquetá, e mãe de dois filhos. Ela traz um toque feminino ao Esquadrão Antibombas, especialmente em suas funções administrativas, onde organiza e disciplina um ambiente de trabalho. Com bom humor, Aline comenta que não dá moleza para os colegas, garantindo que a ordem seja mantida dentro da unidade. Gostaria de saudar a presença de Lair Leia dos Santos, sogra da homenageada, Pedro Gael, filho da homenageada, Cristiane Braga Cardoso, comadre da homenageada, Guilherme Augustos, filho da homenageada, Antônio Herculano, técnico explosivista, Lúcia Bastos, mãe da homenageada. Convido para fazer uma breve saudação à homenageada, o senhor Ivo dos Santos, filho. Falou. Vou ser breve, eu não esperava nem de estar aqui compondo a mesa, mas, enfim, minha história com a Aline é uma história, assim, bem bonita, na CORE, ela já tinha sido da CORE, depois ela retornou e a gente se encontrou, né? E trabalhamos juntos um ano e nessa trajetória, ela exigiu que eu fosse parceiro dela, muito contra a minha vontade, que eu não queria, mas como convincente, enfim. depois desse ano passou a ser minha parceira e me levou para o altar. E na minha vida pessoal eu tenho muito que agradecer, porque se eu me encontro na posição que eu me encontro hoje, eu devo tudo isso à Aline. Ela me pegou do zero, me poliu e eu me encontro hoje bem, com filho, enfim, minha sogra. E é isso que eu tenho a dizer, eu te agradeço muito. Convido agora a fazer uma breve saudação o senhor Márcio Garcia. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar a mesa na pessoa do deputado Sérgio Fernandes. Eu tenho um carinho muito, muito grande pela família Fernandes, já trabalhei com Pedro Fernandes, já fui corregidor do então secretário de Educação Pedro Fernandes, também já fui partidário da Rosa Fernandes, então tenho um carinho muito grande por toda a família Fernandes. E estou aqui também saudando os demais integrantes da mesa, a Aline, uma amiga muito querida de longa data, se fosse transcorrer a nossa história, os três minutos aqui não seriam capazes de falar tudo o que a gente já viveu. O Ivo, um grande amigo, meu amigo Jorge também, então serei breve. A Aline, conheci a Aline na luta, além da questão, obviamente, da grande profissional que ela é, primeira explosivista do Estado do Rio de Janeiro, grande profissional de polícia, mas conheci a Aline na luta da defesa classista, na luta mesmo de ponta, de rua, do que eu costumava falar do tiro, porrada e bomba. E a Aline, nisso, ela é muito especial. E não por acaso, já compusemos juntos a diretoriza, da qual eu fui presidente, do Sindicato de Policiais e Civis, do Sindipol, a Aline foi a minha diretora, nós compusemos juntos também a coligação dos policiais civis, da qual eu mando um beijo para a Alessandra Cifres, também presidente da Pol, também nossa diretora, e também, em nível nacional, a Aline foi diretora parlamentar na Cobra Pol, uma entidade nacional de representação de policiais civis. E eu vi a Aline, de forma muito aguerrida, tanto no front, de rua, como nos gabinetes, em defesa da nossa categoria, atuando de forma muito apaixonada. Então, a Aline, realmente, é uma grande guerreira e muito merecedora dessa medalha, Aline. Eu também tenho o prazer de ter essa medalha tiradente, é a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro e, de fato, as pessoas que são agraciadas, no teu caso, são, de fato, merecedoras pela história que você tem, não somente da tua vida, mas também da sua luta profissional, também da luta classista. Aline, realmente, é um patrimônio, não só do Esquadrão Antibombas, da CORE, como da Polícia Civil. Então, estou muito feliz aqui, Aline. Parabéns para você, conta com a gente, sabe que nós somos irmãos de luta, e parabéns mesmo, estou aqui com muita alegria, dando esse abraço em você. Muito obrigado a todos, boa tarde. Gostaria de convidar agora o senhor Jorge Rulf. Boa tarde. Boa tarde, vossa excelência, deputado Sérgio Fernandes, boa tarde a todos os meus colegas aqui que estão compondo a mesa, boa tarde a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Eu, atualmente, sou supervisor lá do Esquadrão Antibombas e eu fui para o Esquadrão Antibombas e em 2014, eu passei minha primeira lotação durante 12 anos lá na Delegacia Antibombas, em divisão de sequestros, e depois eu fui lá para o Esquadrão Antibombas em 2014, onde eu conheci a Aline, que já era já uma das servidoras mais antigas lá do Esquadrão Antibombas. E eu não tinha ideia do que era o Esquadrão Antibombas quando eu cheguei, não fazia ideia. Eu achava que, pelo fato de não ter um terrorismo assim, naqueles moldes que é encontrado lá fora, no exterior, que o Esquadrão Antibombas aqui do Rio de Janeiro não tivesse tanto trabalho. E, lendo engano, para minha surpresa, quando eu cheguei no Esquadrão Antibombas, nós tínhamos ali de três a seis acionamentos diários, mais varreduras, mais desativação de bombas, granadas, explosivos em geral, que são lançados aí diariamente pelos narco-terroristas que assolam realmente o estado do Rio de Janeiro. E o que eu posso dizer é que trabalhar no Esquadrão Antibombas é muito fácil, porque nós temos servidores realmente que são assim iguais à Aline. A Aline, de modo peculiar, ela me impressionou bastante pelo fato de ela ser proativa demais. Todas as demandas que eu solicito, ela fala, Ruf, já está pronto, olha aqui. Eu falo assim, caramba, você lia o meu pensamento. Então, são profissionais assim, como a Aline mesmo, de modo peculiar, que são proativos e que, depois de 22 anos de serviço na polícia, não deixam se desanimar, não se desanimam. Estão sempre procurando se especializar, sempre procurando obter novos conhecimentos. E isso realmente é muito empolgante, muito gratificante. É essa energia que a Aline tem, que realmente traz para todos nós realmente essa vontade de estar sempre querendo ali, estar trabalhando, se aperfeiçoando. e realmente eu posso dizer que o perfil da Aline é realmente o perfil exemplar do esquadrão de bom. Mas, Aline, parabéns, muito obrigado, muito justa essa homenagem. Parabéns de coração, você realmente é uma pessoa ímpar para a gente. Parabéns. Gostaria de destacar a presença de Netoli de Sá, acertei? É isso? Netoli de Sá, prima. Nathalie, desculpa. Nathalie de Sá, prima. Alessandra, por missão difícil, Stiffer, Cifex, presidente da Apepol, Associação de Peritos Papiloscopistas do Estado do Rio de Janeiro, José Alexandre Mendonça, amigo, Eri, tia da homenageada, Alessandra Corém, vice-presidente da Apepol. Antes da gente fazer a entrega dessa importante honraria, e eu rapidamente aqui vou ficar de pé, a gente baixinha aqui fica muito encolhido, Aline, queria fazer algumas colocações que eu acho que a mesa aqui brevemente pôde trazer o significado da entrega dessa medalha. Primeiro, aqui não há como não destacar uma amizade, um carinho, respeito e admiração pelo Ivo Paquetá, um parceiro de caminhada política que me foi apresentado pelo meu grupo político, da vereadora Rosa Fernandes, do deputado estadual Pedro Fernandes, e nessa caminhada, graças a Deus, a política nos permite fazer amizade e estreitar laços. E o Ivo é esse amigo que a política trouxe, junto com ele, essa mulher mandona e que ele obedece, essa é a primeira qualidade, a mulher mandona e que ele obedece, ainda mais no segmento da segurança pública, então, a gente aqui, dentro de casa, já percebe quem tem a força do comando e quem tem a sabedoria da obediência, isso é importante destacar, e a gente vem ao longo dessa nossa caminhada política de defesa dos nossos interesses, do interesse da população do Rio de Janeiro, da segurança pública, fazendo sempre esse trabalho com muita disposição, então, queria saudar aqui o Ivo e na figura do Ivo destacar a força da Aline e a sabedoria dele em obedecer. Um outro ponto que foi dito aqui pelo Márcio é justamente isso, eu aqui, nessa casa, já no segundo mandato, sempre acompanhei a Aline lutando pelas causas da segurança pública, batendo de gabinete em gabinete, apresentando as pautas, conversando, convencendo, incansavelmente, tanto aqueles que apoiam, como aqueles que por algum motivo não apoiam, mas ela está lá persistindo, e quando tem a votação, ainda passa a mão no telefone, olha lá aquele projeto de lei, estou contando com o seu voto, então, assim, a Aline é persistente, incansável, dedicada, e a gente começa a ver aqui a amplitude das ações da Aline, logo no início, por isso que eu fiz questão de fazer essa fala, a gente lê o currículo dela, um currículo extenso, um currículo que poucos têm, é uma atividade difícil que ela exerce, mas a gente consegue ver que vai muito mais além do que o currículo que foi lido aqui, e eu faço questão de dar esse testemunho. então, a gente tem que falar também aqui, estou vendo seus dois filhos, é, da Aline mãe, né, aquela mulher também, que está em casa, que está educando, que está cuidando, que está dando atenção, e está fazendo essa roda familiar também gerar, acho que o Ivo dá uma ajuda, mas eu não tenho dúvida que a ajuda principal vem da sua parte, e mãe é mãe, não tem jeito. Então, a gente começa a ver, Aline, o quanto você é uma pessoa dedicada em todo e qualquer desafio que a vida apresenta a cada um de vocês. E eu aqui nessa casa só entreguei, até hoje, três medalhas tiradentes, você é a terceira que eu entrego, e uma delas com o maior orgulho eu entreguei a vereadora Rosa Fernandes. E entregando essa a você, eu consigo dar mais uma vez um destaque que, infelizmente, essa mesa aqui ainda não teve a capacidade de ter, que é a maioria feminina. Eu acho que também é importante a gente destacar esse lado, você como a primeira mulher que compôs o esquadrão antibombas e que abriu portas porque hoje tem mais uma mulher compondo o esquadrão antibombas, então, não é pelo simples fato de ser a primeira, mas é ser a primeira com competência de empoderar e demonstrar para todos nós, muitas das vezes, mulheres machistas que há, sim, para a mulher estar num ambiente dito como masculino, como machista e tendo protagonismo, capacidade de execução e competência para fazer aquilo que se propõe. Então, você não foi tão somente a primeira, você, além de ter sido a primeira, você foi aquela que abriu portas para que outras mulheres possam estar ocupando esse protagonismo não só no esquadrão antibombas, na segurança pública, que também é fundamental, mas na nossa sociedade como um todo. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda vê essa discriminação e a gente, sempre que tem a oportunidade, e você fique tranquilo, porque você tem um filho homem, mas eu também tenho uma mulher que manda e eu obedeço e tenho duas filhas, duas Marias, Maria Beatriz, Maria Eduarda, que hoje já estão mandando e eu já estou obedecendo e no campo da vida política, profissional, com o maior orgulho de caminhar ao lado da vereadora Rosa Fernandes, que é tão aguerrida quanto você, que é tão determinada quanto você e quando ela manda, eu também obedeço e eu obedeço todas as mulheres com o maior carinho, com o maior respeito, porque a sensibilidade feminina ninguém tem a não ser cada um de vocês. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu queria fazer aqui essa breve fala para destacar os motivos de entrega dessa medalha pelo nosso mandato. Não é só pelo seu vasto e extenso currículo. Não é só pela sua atuação meticulosa nos casos em que você foi convocada. É por isso também. Mas é importante demonstrar para todos aqui presentes, a maioria também já lhe conhece, mas eu acho que por mais que as pessoas lhe conheçam e lhe conheçam bem, é fundamental que nós possamos também externar como nós a vemos. E você é justamente essa mulher que tem essa amplitude de ações que ultrapassa o seu currículo. Então, é chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa. Nossa agraciada é a senhora Aline Bastos Cavalcante, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado e da nossa sociedade. Fazendo coleção, amor. Fazendo coleção. Vamos fazer de uma vez. com a palavra a homenageada a senhora Aline Bastos Cavalcante. Boa tarde a todos. Saúdo o deputado Sérgio Fernandes, meus amigos, antes de tudo são todos meus amigos, muito queridos, Márcio Garcia, Jorge Rulfo, com quem eu estou diariamente lá no esquadrão, o meu marido, meus filhos, minha mãe. Agradecer a Deus por me permitir ter o dom da vida, me permitir concluir também meus estudos, que me levou até a Polícia Civil. Uma quinta-feira, eu vejo aqui muitos rostos amigos que representam diversas partes, facetas da minha vida, minha vida do trabalho, minha vida de luta, os amigos que a gente fez pessoal por conta dos filhos, os filhos que são a luz da minha vida, a minha primeira filha, que está ali escondidinha, envergonhada, que é a minha filhada, foi o primeiro bebezinho que eu tive que cuidar, amigos do trabalho, amigos do prédio, então, todos vocês fazem parte da minha vida, todos são importantes na minha vida, minha prima, que veio de longe, está aqui com duas crianças lindas, eu sei que tudo é sacrificante, e eu jamais pensei na minha vida a ser policial, menos ainda a trabalhar no esquadrão antibomba, então, eu acho que a vida vai levando a gente por caminhos que às vezes a gente não sonha, não planeja, e no final das contas é aquilo que tinha que ser, certinho, o esquadrão, a polícia me trouxe muitos amigos, me trouxe conhecimento, me levou a lugares que eu jamais pensei em estar, tanto na luta, tomamos muito gás de pimenta, inclusive nas batalhas aqui na Lerde, e hoje eu estou sendo homenageada por essa mesma casa, a gente age não só em defesa dos servidores, mas também da população, a polícia tem uma fama que eu acho injusta, a gente é quase uma mãe, a mãe sempre é a bruxa malvada, porque é ela que fala o não, e a polícia normalmente está para falar o não para os cidadãos, para a população, mas esquece que a nossa função também é orientar, também é salvar, e a Cori faz isso, e muita gente nem sabe, a gente faz o transporte, às vezes, de órgãos que estão para transplante, na Covid, a gente atuou muito no salvamento e áreas de resgate, nos desastres que a gente tem aí, especialmente por conta de chuvas, o Esquadrão, a gente atua também orientando, às vezes, escolas, principalmente no ano passado, quando teve ameaça de ataques às escolas, então, o Esquadrão fez um trabalho muito bonito de orientação às crianças, aos diretores, e esse trabalho, às vezes, da polícia não aparece, as pessoas acham que a polícia está ali só para dizer ou não, para prender, e o nosso maior trabalho realmente é orientar, é trazer paz, preservar a segurança, enquanto muitos estão dormindo, nós estamos aí na rua, diuturnamente, preservando, zelando pela segurança, pela paz dessas pessoas, tentando deixar um dia melhor, uma semana melhor, um futuro melhor para todo mundo, nós aqui, especialmente, dos cidadãos fluminenses, e eu me sinto muito honrada porque essa é a casa do povo, então, de certa forma, tendo esse reconhecimento por parte do deputado, é o reconhecimento do povo, porque foi o povo que ele colocou ali, e ele me reconhecendo, eu me sinto reconhecida pela população do Rio de Janeiro, isso me deixa muito feliz, muito realizada, já estou praticamente aí, no final da minha carreira, mas, como o pessoal falou aqui, eu sou ligada no 220, eu não paro, estou sempre preocupada com tudo, com todos, tentando fazer o melhor, nem sempre sai do jeito que eu gostaria, mas a gente segue na tentativa, e fico muito feliz, agradeço a todos vocês que estiveram aqui, dedicaram esse tempo durante a semana, saíram do trabalho, às vezes faltaram um curso, ou podiam estar descansando, mas vieram aqui para me homenagear, e saibam que eu me sinto muito lisonjeada, agradecida a cada um de vocês, obrigada por fazerem parte da minha vida, seja em que aspecto for, as minhas amigas do CROIS, que estão aqui também, a gente malha para ficar em dia, a gente malha para ter saúde, a gente malha para aguentar a semana toda, o ano, o trabalho, enfim, obrigada a cada um de vocês, que faz a minha vida especial. bom, como se não bastasse todos os predicados já ditos aqui pela bancada, uma excelente oradora também, é importante deixar isso consignado, e aqui já caminhando para o final da nossa cerimônia, queria agradecer toda a assessoria do meu gabinete, gostaria de agradecer todos do cerimonial, gostaria de agradecer e destacar, Aline, quando você mencionou ali que essa homenagem é uma homenagem do povo, de fato é uma homenagem do povo, porque todos nós enquanto deputados nós temos a prerrogativa de apresentar essas homenagens, mas elas são aprovadas por essa casa, então, com maior orgulho a iniciativa foi minha e por isso que estou aqui no dia de hoje, mas foi uma iniciativa que foi levada a plenário e aprovada por todos os deputados dessa casa, então, essa homenagem representa uma homenagem do estado do Rio de Janeiro a toda a sua história, a todo o seu empenho, e finalizando aqui, queria contar aqui um segredo de bastidor, no início quando saiu a medalha, Aline, não, vamos fazer algo para entregar assim, a gente vai ali e você me entrega, eu falei, não, e a gente ficou aí um tempo, o Ivo tentando mediar, mas não conseguiu mediar de jeito nenhum, mas aí eu, Aline, o pessoal do meu gabinete em determinado momento, não, vamos fazer um negócio pequenininho, eu obedeci a Aline que não queria nada grande, nada no plenário e ela, você vê como a gente obedece, não tem jeito, aí a gente buscou uma sala aqui na LERJ para 20 pessoas e demos um encaminhamento para a entrega da medalha, Márcio, nessa sala aqui na LERJ, quando há poucos dias atrás a gente é surpreendido com o cerimonial dessa casa, puxando a nossa orelha e falando assim, vocês já leram o currículo da Aline? vocês vão ter a coragem de entregar essa medalha a ela numa sala para 20 pessoas, não, o cerimonial aqui está à disposição e fará a entrega dessa medalha para uma, duas, três, cinco pessoas que sejam para a Aline no plenário dessa casa e aí eu enchi o peito, não tive coragem de pedir um assessor meu para ligar para a Aline e falar, avisa ela que vai ser no plenário para ela se virar, chamar os amigos, chamar todo mundo e com muita alegria a gente está aqui nesta tarde de quinta-feira lhe homenageando, lhe parabenizando pela sua trajetória, pela mulher que você é, agradeço a presença de todos aqui para essa homenagem para a Aline, essa casa sob a presidência do deputado Rodrigo Barcelar está à disposição de cada um de vocês, seja da polícia, mas para todo e qualquer cidadão e gostaria como sempre também quando tem oportunidade de destacar em momentos em que a gente vê a necessidade da segurança pública, acolher e cuidar de nós, cidadãos em especial aqui da cidade do Rio de Janeiro, é fundamental a gente destacar e demonstrar que quando um cidadão, uma mulher como a Aline tem a oportunidade na sua vida de através da educação se tornar o que ela se tornou, a gente precisa estar sempre defendendo e valorizando os profissionais de educação porque a mudança de rumo e de trajetória na vida dos nossos adolescentes e dos nossos jovens que muitas das vezes acaba por falta de oportunidade e conhecimento fazendo uma escolha equivocada na nossa vida e que nos assusta e nos assombra todos os dias e requer muitas das vezes sim uma atuação dura da polícia é porque a gente não reconhece na educação essa ferramenta de transformação eu quero muito acreditar na valorização dos profissionais de educação e que no futuro apesar de difícil a minha mas que não seja muito distante a polícia possa estar se dedicando de fato a um papel de acolher estar próxima e orientar porque a necessidade da punição da repreensão ela vai ser minimizada através dos investimentos na educação e na criação de oportunidade dos nossos jovens mas seja para repreender e para punir mas seja também para orientar e para acolher a gente precisa das forças de segurança precisa da polícia militar precisa da polícia penal e precisa da polícia civil que hoje é homenageado na sua figura finalizando gostaria de agradecer a presença de todos reiterar nosso respeito e admiração a homenageada de hoje também não posso deixar de agradecer a todos os profissionais que contribuíram para a realização desse evento tenham todos uma boa tarde e declaro encerrada a sessão presente aplausos 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 Aplausos